Qual o preço certo contra o final é? Não dava, não dava nada. Qual o preço desta porta virá? Não dê-me uma dica. Qual o preço desta porta final é? Não dê-me uma dica, não dê-me uma dica, não dê-me uma dica. Qual o preço deste outro final é? Não dê-me uma dica. Qual o preço deste outro final é? Mandei subir, mandei subir. Qual o preço deste outro final é? 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 Com o qual o preço desta montra final? Qual o preço? Qual o preço desta montra final? 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 Qual? 3, 2, 1, e a, e! Qual? 3, 2, 1, e a, e! Qual? O preço? 3, 2, 1, e a, e! Qual? 3, 3, 4, final, 3! Qual? 3, 3, 4, final, 3! Qual? O preço? 3, 4, final, 3! Qual? O preço? 3, 3, 4, final, 3! Qual? O preço? 3, 3, 4, final, 3! Qual? O preço? 3, 6, 4, final, 3! Qual? 3, 6, 4, final, 3! Qual? 3, 6, 4, final, 3! Qual? 3, 6, 4, final, 3! 5, 4, final, 3! Menos senhores, qual é o preço desta? 4, final, 3! 10,11, 2, final, 3! Estraguei isto tudo! 4,5, final, 4, final, 4! Qual o preço? 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 Cinco pessoas comigo, seis. Qual? O preço? O preço?